Arriba a vinheta Sabes quem é dor? É ritmo, é ritmo, é ritmo pelo amor E vamos para a casa Quando você está ouvindo Quando você está ouvindo Ou o amor faz sentido Não precisa de uma balança Não deu, só atenção e vou É ritmo, é ritmo, é ritmo Que me sinto no percurso É ritmo, é ritmo Que loucura e entreguei paixão Opa! Quando tu estás aqui Eu ainda cometi Descuração, expressão, coração Doas faixões e numa só paixão É ritmo, é ritmo, é ritmo, é ritmo Que me sinto no percurso É ritmo, é ritmo, é ritmo É ritmo, é ritmo, é ritmo É ritmo, é ritmo, é ritmo Que loucura e entreguei paixão Diretira, direta, direita, izquierda Vamos arriba, a favor Direta, Abrazo, abrazo Abrazo, abrazo, abrazo Abrazo Quando você escorriu O amor está sentindo Sente com a dor no meu Salva atenção e vou ao céu É moreno, é moreno Viu-se tudo no meu coração É moreno, é moreno É mais um juro, é mais um congênio É mais um choque É mais um pouco Fala atenção e vou ao céu É mais mais um peco É mais um pé Duas paixões como é só Paixão não é porê, porê, porê E eu senti no meu percurso É da cor, porê, porê Que eu não me peguei, peguei paixão O que é que tu faz pra ter falta o coração? O que é que tu faz pra ter falta o coração? Abaão Direção Iz happen Abaão 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 Eu tamo Que rico o loco Ei, 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 ei Eu vou curar emprego e paixão